E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu não tô tão de boa assim, rapaziada. O negócio é o seguinte, aconteceu aquela parada com a minha XJ6, né? Pra quem tá chegando agora, tá meio perdido aqui no vídeo, eu tive a minha XJ6 quebrada. Quebraram a minha moto, a minha querida moto, uma moto que, tipo, que tem um valor sentimental pra mim muito grande, uma moto que tem um valor aqui no canal muito grande. Mano, eu tô bem triste, porque eu fui fazer o orçamento do valor que é pra arrumar a seta da moto, que é o que foi quebrada, e ficou em aproximadamente 240 reais, mano. Isso mesmo, parece que, tipo, as peças de uma XJ6 acabam sendo até mais caras do que de uma Porsche, rapaziada. Eu digo isso porque, mano, pra vocês terem uma noção, os botões ali da Porsche de erguer e abaixar o vidro que vai do lado do motorista, todos ali, tá ligado? Aquele console inteiro, custa 1.500 reais. E uma seta de uma XJ6, uma moto que vale aproximadamente aí 30 mil, agora deve estar valendo mais, mas uma moto de 30 mil reais e uma seta custar 240, já de um carro que custa 700 mil reais, mas, tipo, ser parecido com o preço de uma peça de uma XJ6, é pra ficar de cara, né, rapaziada? É pra ficar de cara. E, bom, o negócio é o seguinte, mano, eu vou sair com uma moto aqui agora porque eu quero conversar com vocês. Então, eu vou sair aqui dessa salinha, vamos lá pra XJ, tô precisando andar com ela e eu preciso também trocar aquela seta, preciso urgente trocar aquela seta, mas vamos conversar disso lá na moto. Vem comigo, rapaziada, chega aí. Vamos lá, que hoje a gente vai fazer um motovlog, mano. Já faz um tempo que não tem motovlog aqui no canal. Vocês estão me pedindo muito, então, bora lá, dar um rolê e acelerar o XJ. Olha aí, rapaziada, olha que vacilo, mano. Olha aí, esse tio, né? Pra que fazer isso com a moto dos outros, mano? Uma tona bonita e foi vandalizada, né? Deixa eu pegar a chave ali dentro. Vamos ligar ela, né, pra dar play aqui. Aqui, vem pro pai, vem pro pai. Olha lá. E aí, Jack? Tá de boa, maninho? Só de buenas? O que você quer? Ih, Jack, você tem que parar de fumar pod, hein, velho? Ó, tossindo. Tem que parar de fumar pod, hein, cara? Vamos. Vamos estralar aqui o trem. Aê, moleque. Botar o neutrinho. Botou o neutrinho. É. O XJ não é brava. Braba e ruim. Vamos virar ela aqui. Quase. Vamos deixar ela dar esquentadinha. Pra gente sair. Prontão. Isso daqui, mano, vai se resolver. Deixa eu ir resolver a situação. Foda, hein, mano. Gente, realmente, mano, é uma situação muito chateada, hein. Sério. Deixa muito, mano. Muito chateada. XJ. Dona. Moto de ouro. Essa vale ouro pra mim, parceiro. Eita pica. Eita pica. Quase que eu caí aqui, mano. Quase que eu caí no mijo do Jack, velho. O louco! Ixi, tem que benzer a XJ. Olho gordo pra cima dela, tá forte, hein. Também, Jack. Cachorro. Cachorro. Mexou bem na... Mano do céu. Ainda bem que... Aqui lá tá ligeiro. Bom. Vamos que vamos. Bora, bora, bora. Moleque. Rapaziada. Mano. Motoca. Nossa, essa moto é incrível, mano. Você é louco. Eu sou apaixonado por essa moto, mano. Sabe mesmo? Tendo a Porsche agora. Camionete, Uno, Chevette. Essa moto, mano. Ela é meu xodó, tá ligado? Tipo, eu tenho um carinho por ela, assim, rapaziada. Que é até difícil, mano, de explicar, né. Eu acho que muitos não iam ter o carinho que eu tenho pela moto. Porque, mano, é uma fucking moto, tá ligado? E... Só que a gente tem um fucking carro, né. Acho que muita gente se esqueceria da XJ. Eu não me esqueço dela, mano. E aí eu recebi a seguinte pergunta, mano. Por que essa briga toda por causa de uma seta, mano? Aí que eu te respondo, mano. Não é por causa, simplesmente, da seta, né. É pelo valor sentimental que essa moto tem pra mim, né. Pelo carinho que eu tenho por ela. Pra mim, mano. Ela faz parte de mim. E quando alguém destrói, alguém machuca, alguém faz algum mal. Pra alguma coisa que faz parte de mim, né. Seja um sonho conquistado. Seja alguém próximo. Isso afeta diretamente a mim, né. E por isso, mano. Tudo isso por causa de uma seta, sim. E agora eu descobri o preço da seta, mano. Custa quase 250 reais, mano. Quase 250 reais. E aí eu pergunto. Essa pessoa que me perguntou tudo isso por causa de uma seta. Quando alguém chega e pega 250 reais teu, assim. Rasga na tua frente. E você fica de boa, né. Não fica de boa, mano. Não é o pé da letra, né. Que aconteceu dessa forma. Não foi na minha frente. Praticamente foi. Mas eu não vi. A gente teve um inscrito. Que supostamente viu. Ele não conseguiu afirmar. Ele disse que viu um cara. Perto da moto. Que parecia que o cara tava fazendo alguma coisa. E a gente foi até atrás desse cara, mano. Só que, tipo assim. Não deu em nada. Porque eu não consegui reconhecer. A gente não tem certeza. Se é aquele cara. Então não tem como também eu acusar. Pegar e expor alguém sem ter certeza. Fui no mercado. Voltei lá no mercado. Pedi a câmara de segurança. O mercado disse que não tinha acesso. Que quem tinha acesso era uma empresa terceirizada de segurança. E que eles não conseguiam fornecer lá pra mim. Que eu teria que entrar em contato com essa empresa de segurança. Fui, entrei em contato com a empresa de segurança. A empresa de segurança mandou eu entrar em contato com o mercado. O mercado disse que pelo fato do estacionamento deles não ser pago. Ser um estacionamento onde você pode entrar e sair. Eles não se responsabilizam. O que eu acho um absurdo. Porque, mano. Pra quem então que tem estacionamento. Tem segurança dentro do estacionamento. Então não faz sentido, brother. Não faz sentido, mano. Tipo, ah, não se responsabilizamos pelo estacionamento. Mas se você quer gastar com a gente. Estaciona aqui, pois temos estacionamento. É esse o marketing do mercado, né? É esse. É esse. Aí, eu fui lá. Fiz minhas compras. Gastei dinheiro lá. Né? Tudo bonitinho aqui. Estaciona aqui, bebê. Gaste aqui, né? Parcelamos em 12 vezes. Pra daí você precisar do bagulho. Na questão de segurança. E eles jogarem pra empresa de segurança. A empresa de segurança jogar pro mercado. E vocês acham que isso aí continua que jeito? Um jogando pro outro. Um jogando pro outro, mano. Um jogando pro outro, mano. Uma baderna ativar. Uma zona, mano. Uma zona, mano. Um jogando pro outro, mano. Você tá maluco, velho. Agora, tipo. Eu vou arrumar a moto, né? Por conta. Não vai ter como, tipo. Eu ficar nessa briga toda. Só por uma seta. Igual me perguntaram. E aí. Se for da vontade de Deus. Eu vou descobrir, tá ligado? Quem que foi que zoou o bagulho, mano. Olha lá. A seta tá ali embaixo. Ela tá batendo no pneu. Dá uma zona, mano. E a câmera aqui tá gravando também? Então, rapaziada. Sinceramente. Tô bem chateado, mano. Tô muito chateado, mano. Não pelo valor. Não pelo valor. Sim pela situação, né? Pelo fato de um bem meu. Uma conquista minha. Um sonho de criança. Que eu batalhei anos pra conseguir realizar. Quem chegou aí no canal. Me acompanha nas redes sociais. A longo prazo. Sabe o que eu tô falando. E às vezes eu sei que pode ter gente que chegou recente. Já chegou e viu logo de nave. Aí fala. Esse cara nasceu rico. Brother. Essa aqui é a foto da casa que eu cresci. Até meus 20 anos de idade. 21. Por aí. Essa é a casa, mano. O chão de terra. Tá ligado? Mano. Tanto que eu sonhava com essa moto aqui. Eu não achava que nem ia ser possível, rapaziada. Na verdade. Pra mim achar que era possível. Sabe o que eu pensava? Ah, mano. Eu tenho que comprar uma. De leilão. Tá ligado? Uma sem documento, mano. Aquela. Roleta russa. Que você vai poder andar. E o dia que cai na briga. Espera eu. Pra sempre. Era essa a única realidade que eu enxergava, mano. Na minha infância toda. Aí eu consegui. Trabalhei. Foquei. Fiz dívida pra estudar. Pago até hoje a dívida. E realizei esse sonho. Pra chegar alguém. E fazer uma maldade com a moto. E aí. Chega uma pessoa. Que só viu você tomando as pingas. Não viu você tomando os tombos. Achar ruim. De eu estar achando ruim. De ter quebrado um sonho meu. Ah, dá licença também, né, mano. Dá licença também. Sei aí, ó. Sei aí, pelo amor de Deus, mano. Se bota mais no lugar dos outros aí. Se colocar mais no lugar dos outros aí, mano. Tem essa não. Tem essa não, mano. Não é porque tem um carro que é mais caro que a moto. Que não é vai menosprezar de alguém vir quebrar a moto, mano. Já mais se que... Mano, se quebrasse a minha todeia eu ia ficar pistola, mano. Porque a todeia é a moto que eu comprei. Pra mim ia aguentar bancar essa moto aqui. Porque eu não ia aguentar dar conta. De trabalhar. E estudar. E fazer os meus corres. Que eu entregava pizza no final de semana. Ia recolher... Dinheiro de trampo de motoboy no final de semana. Eu não ia poder fazer de XJ. Comprei a todeia por causa disso. Porque eu sabia que na primeira leva de troca de pneu eu ia pular, mano. Eu não ia aguentar bancar. Então você acha que eu não tenho carinho pela todeia também. Tá ligado, rapaziada? Não sei, mano. Acho que vocês devem entender de certa forma o que eu tô querendo dizer aqui. Bom, fazer o seguinte, mano. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima aí. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.